E aí galera muito bom dia 6 da manhã para quem acha que a vida de DJ é mole o equipamento está chegando o salão ainda está com a festa da outra do outro dia está chegando para começar a montagem dos 15 anos da Nilena acompanha aí levando emoção através do sal valeu E aí 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! É isso aí, galera! Final de peça, 3h30 da manhã, a Belena tá aí. Gostou do evento? Adorei! Pista cheia, galera animada. Muitas debutantes que eu já estive, ainda tem a Lara que tá fechado já daqui em 2021. Muito obrigado, espero que você tenha gostado de verdade, muita paz, muito amor e a gente se vê nas peças da vida. Tchau, gente, até a próxima! Tinha que falarem pra você que a vida de DJ é mole, acredita não, tá? Não acredita aí, ó. Sete e sete e sete da manhã, acabou a festa, agora acabou. Dei das cinco da manhã, né? Cinco da manhã, vinte e duas, vinte e seis horas. Vinte e seis horas. Valeu! Até semana que vem. Semana que vem vai ser mais tranquilo. Falou!